Por isso, eu quero falar hoje, ao mesmo tempo que homenageio o governo chileno, homenageio os técnicos chilenos, homenageio os socorristas, assim foi traduzido na televisão, chilenos, que entraram naquela profundidade para ajudar os que lá estavam a sair. Ao mesmo tempo que manifesto meus cumprimentos a esses, meu orgulho de ser humano que viu o esforço de um governo, de uma população e do saber da engenharia e da geologia para retirar aqueles seres que iriam perecer em pouco tempo mais. Ao mesmo tempo que eu homenageio a eles e que manifesto a minha alegria, o meu orgulho, até porque pouca gente talvez saiba, mas eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, eu não posso dizer, deixar de dizer que eu senti um orgulho de uma profissão que, aliás, eu abandonei muito cedo para seguir outra, de ver como a engenharia é capaz de fazer milagres. Mas eu quero refletir, senhora Doneri, é sobre o fato de que raramente a tecnologia tem compromisso com o coração, a tecnologia tem compromisso com o bolso, e isso que nos entristece. Quase todos os avanços tecnológicos foram feitos para aumentar lucro de empresas e não a alegria dos povos. Até remédios, aparelhos cirúrgicos, não são inventados no mundo de hoje pela saúde que eles trazem, mas sim pelo lucro que eles propiciam às empresas que os inventam e os produzem. ali, naquele deserto de Itacama, a gente viu a engenharia, a tecnologia a serviço do coração, da emoção, da solidariedade. E é essa tecnologia que nós já temos, que nós não estamos usando para retirar da escuridão, retirar do soterramento os milhões de seres humanos, 800 milhões que há na Terra. O maior engenheiro das letras, pelo menos no século XX, foi Paulo Freire, um brasileiro. E é incrível que esse engenheiro maior de todos das letras, sendo brasileiro, nós temos no nosso país 14 milhões de adultos que não são capazes de decifrar as letras. Eu não estou falando daqueles outros 30 que decifram as letras, entendem as palavras, mas não conseguem captar o sentido de uma frase, de um parágrafo ou de uma página, os chamados analfabetos funcionais. Eu falo daqueles que não são capazes de entender uma palavra escrita porque não percebem que aquela combinação de símbolos significa palavra. Eu falo dos 14 milhões que não conhecem a nossa bandeira, porque não sabem ler ordem e progresso.